Na minha humilde opinião, todo homem de Deus que tem conhecimento da palavra de Deus, pastores, presbíteros ou qualquer um que tem conhecimento, deveria ou deve estar em todas as plataformas de vídeos e redes sociais. Fazendo o que? Levando a mensagem de Cristo. Eu fico olhando homens que se diz homem de Deus, pastores e outros que vão na igreja, duas vezes por semana, às vezes, três, uma, e lá eles pregam, falam, e só, eles não vão às plataformas como aqui, por exemplo, Kawaii, TikTok, YouTube, Google e entre outros. Tem muitas redes sociais, Facebook e daí por diante, Instagram, e bom. E não levam a mensagem de Cristo, vejam pessoas que são influentes na sua igreja, no Facebook, por exemplo, postando restaurantes, quando estão em restaurantes, quando estão passeando, praia. Isso é ridículo. Nós não temos tempos para isso. Nós não temos tempos de ficar por aí, exibindo a nós mesmos, atrás de nossos próprios desejos, das nossas próprias, como é que diz, de vaidades. Isso é vaidade. Não temos tempo para isso. O tempo é curto e tem muita gente precisando de ouvir a palavra de Deus. Como é que esses homens que se dizem amor de Deus e não estão em todos os lugares fazendo isso? Isso não se toca. Não tem o Espírito Santo, por acaso, para poder alertá-lo, mostrar, lhe dizer que ela está precisando de levar para Deus. Tem muita gente. A pessoa chega na igreja lá, esse pastor, esse pregador, esse presbítero, qualquer um, ali, às vezes, tem uma oportunidade, às vezes, tem uma oportunidade de pregar. Poxa vida, não percebe quanta gente precisando, pronto para ouvir a palavra nas redes sociais, nas plataformas de vídeo. Você coloca um vídeo lá, se tiver 200 visualizações, 100, 50, se tiver 50, você já levou a mensagem para 50 pessoas, se 50 pessoas vê, se 10 pessoas, se 5 vê, já está levando a mensagem. Você consegue entender, consegue raciocinar que muitas pessoas não estão fazendo isso, estão perdendo seu tempo na igreja, enfiadas na igreja, na igreja, na igreja. Gente, a gente tem que ir para a igreja, sim. Eu concordo, a gente tem que estar na igreja, tem que levar para Deus, tem que ensinar. Mas, se você puder, você precisa estar em todas, em todo lugar. As redes sociais não foram feitas para o diabo. O diabo não tem muitas vantagens lá. Lá é feita para pegar a palavra de Deus. É lá que tem pessoas necessitadas, precisando, e prontas para ouvir. Se não fosse pronta para ouvir, você não... Eu, por exemplo, coloco um vídeo aqui no Kawai, por exemplo, alcanço 500, 600 visualizações, 1.000. Então, você alcança muita gente, muitas pessoas vêem. Ainda que muitos não vejam todas as suas mensagens, não prestem atenção, mas muitas prestam. Porque o povo de Deus, de Jesus, ele leva o povo dele. Ele leva você para levar a mensagem, leva o povo para ouvir, para aprender. Através da sua mensagem, que Cristo lhe inspirou, ele também leva o pessoal dele para ouvir, aqueles escolhidos, para aprender. E muitos até se convertem, ou vão aprendendo, pelo menos. Ainda que alguns não se convertam, muitos não se convertam, mas você está levando, muitos estão aprendendo. Não foi assim? Foi assim que o profeta falou? Ele pregou e depois disse, Senhor, quem ouviu a nossa pregação? Você não precisa saber quem deu a ouvida. Deus sabe. A sua obrigação é levar a mensagem de Cristo. Tá bom? Hoje fica essa mensagem. Se você achar que isso é interessante, que é importante mesmo, compartilhe. E também siga, porque aqui a gente está sempre trazendo essas mensagens. A palavra de Deus. sempre para aprendizado, para o nosso ânimo, nos caminhos de Deus. E para a gente se erguer, para a gente aprender. Por nós mesmos, nós não chegamos em canto nenhum, é lógico. Mas é a palavra, é Cristo que nos sustenta, que nos ere, que nos edifica. Tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo. E aí E aí